E a segunda fase da Operação Lares também repercutiu no Parlamento Acreano. Deputados sugerem a exoneração do secretário de Habitação, delação premiada e até mesmo que a Polícia Federal inicie uma investigação paralela. O desdobramento da Operação Lares foi o subsídio que faltava para amparar as denúncias que ainda chegam até os deputados sobre critérios injustos de entrega das casas populares. O primeiro a acender o debate foi o deputado Jelen Diniz. Diante do escândalo que recaiu sobre a Secretaria de Habitação, ele cobra a exoneração de Jamil Asfuri. É inadmissível que a assessoria direta do secretário esteja envolvida no esquema, pessoas implicadas por esse secretário, e agora o secretário ainda continua o cargo. Não, isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. Eu mesmo aqui, naquela, quando da vinda do secretário nessa casa, cobri a ele uma situação que tinha documentação que provava que uma senhora, esposa de um assessor do mesmo, quando era o deputado estadual, foi beneficiada com uma casa lá na Cidade do Novo, e que essa senhora é atualmente algum banjo de cargo condicionado pela Prefeitura de Rio Grande do Sul. Então, o secretário está envolvido até o pescoço. Não tem como tentar isentá-lo de responsabilidade, porque ele não é. Não é isento de maneira nenhuma. Cabe ao governador tomar atitude e substituí-lo. Sabemos que, por trás desse secretário, há uma igreja muito grande, há uma força política muito grande, mas os interesses públicos têm que prevalecer. Não importa de quem é a indicação do mesmo, não importa. Se errou, se haver legalidade, vamos cortar o mal inteiro, vai ficar o mal pela raiz. Integrante da base de sustentação, o deputado Raimundinho da Saúde sugere que a Polícia Federal inicie investigações paralelas, já que as habitações são construídas com dinheiro da União. Ele ressalta que, por diversas vezes, recebeu denúncias onde pessoas com perfil totalmente contrário ao programa habitacional estavam recebendo moradia popular. É indivisível você ver uma pessoa, quando nós levamos ao conhecimento do próprio governo do Estado, na própria seara, cadeirante, morando numa situação sub-humana. Aonde nós colocamos, é aí uma conversa com esse próprio rapaz que foi preso ontem, e ele disse que não tinha condições, que tinha que aguardar o sistema andar, porque não tinha como fazer a casa daquele cidadão. Aonde é cadeirante, tem dois filhos, vive com salário mínimo, o recurso que ele ganha, ele não paga nem a medicação que ele deve tomar durante o mês. E esse não se enquadra nos critérios. Para a deputada Eliane Sinazic, a delação premiada deve ser oferecida a todos os envolvidos presos. A parlamentar também sugere que, em defesa de inúmeras pessoas contempladas e que ainda não receberam suas casas, as investigações devem ir mais a fundo. Eliane ressalta que pessoas demitidas recentemente da SEAB podem ajudar no desfecho de outras fases da operação. Também chame para investigação pessoas que foram demitidas da Secretaria de Habitação porque sabiam demais. Essas pessoas têm, inclusive, documentos. É preciso, delegado Robert, pedir à Secretaria de Habitação a lista das pessoas que foram demitidas e ir buscar essas pessoas que foram demitidas da SEAB para também colaborar com essa investigação. Muito ponderado, o líder do governo usou pouco tempo da fala no grande expediente da sessão para comentar sobre a Operação Lares. Durante um discurso sobre cultura de paz, Daniel Zen lembrou que foi por determinação do próprio governo que as investigações iniciaram. O excelente está correto. Quem debela, quem pratica a ação para combate ao crime são as forças policiais. Mas houve uma determinação do governador do Estado para que fosse apurado tudo do esse a quem do esse. Não é à toa que está aí o resultado de mais uma etapa da operação com as prisões que aconteceram ontem. E acredito que se outras prisões houver de acontecer, serão feitas. Acredito que a investigação transcorrerá como está transcorrendo até o momento, com nenhum óbvio, segundo o ministério.